Esse aí! A parede, a parede tá aqui! Não! 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 A parede tá aqui, velho! Não tem como pensar em mim! Nem sei que é com a cara, cara! Tá ao vivo? Tá ao vivo! Tá ao vivo! Fácil, vim voar, do alto, tem pouco! Esse concorrido vai encerrar, né? Aqui! Foi! Gente! Gente! Ele botou lá, Pedro não ficou lá! Não, tá! Foi! É, foi! Tá aí, cara! Não, tá! É! Tá lá, tá indo de lá! É! É, fomei! Tá certo! Valeu, valeu! Valeu! Até pouco! Estamos ao vivo aqui já no Facebook, né? Vamos compartilhando aí com os amigos. Vamos chamar, rapaziada. A gente tem conexão no canal. No outro canal, olha aí. Coisa boa. Coco Produções. Pé de Coco Produções. Projeto Cultural Novo Tem Corpo. Agradeço aos amigos, aos convidados. Estão aqui para fazer essa sambada virtual. Estamos online aí no Instagram e no Facebook. A primeira sambada virtual, depois de quatro anos de sambada, a gente vai entrar para cinco já esse ano. Vamos chegando, vamos compartilhar, tá? Não tem um passaporto. Beleza? Dá licença que eu tô chegando, dá licença que eu vou chegar. Dá licença que eu tô chegando, dá licença que eu vou chegar. Dá licença que eu tô chegando, dá licença que eu vou chegar. Dá licença que eu tô chegando, 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 dá licença que eu O que é isso? 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 Peço desculpa pelos problemas técnicos Tivemos um novo começo aí Demoramos para começar a live Mas graças a Deus que estamos aqui Agora vai, agora vai Quero ver Eu quero que vocês venham aqui e tenham gostado Só quem está vendo aí, quem está aqui atrás da mesa É o mestre Alisson O seu perenito Puxa um anel Vai tomar mais Detona Vamos embora Pois é que me chamou Pois é que me chamou Puxa um anel Puxa um anel Puxa um anel Tchau, tchau. 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 Vamos lembrar as noites de encambada, as noites de aglomeração que o projeto cultural novo tem todo. Vamos embora. Chegue aí, Marcelo Alisson, com o seu Benedito. Vamos fazer aquela festa. Eita, é da fora, hein? Eu vou passar aqui pra mim, não vou comer, não. Porque não é uma culpa, mas eu venho aí na ciência, acho. Vou fazer um negócio assim, viu? Não é perrengão. Vem que coisa, vem, meu Deus. Tudo é da camoleta, eu não vou mexer na ciência. Eu não vou em nada. Fica no meio, tu. A lá fora vai pra mim, fica no meio. Eu tô na pontinha, eu vou passar na fome. Não é? Minha gente, tá a internet aí. Só que a coisa é que o Eduardo não tem corpo. É uma resistência que tem aqui no alto do Pascal. Tá certo? Com pessoas maravilhosas. Com mestre Lucas. Mestre Luiz está aqui com a gente também. E a gente tem algumas pessoas aqui no documento dessa... Dessa sentada. E aqui a gente tá aqui no mercado só, porque eu quero cozinhar ele pra comer. Vai, vamos fazer um negócio assim, ó. Vai, vai, rapaz, viu? Barico. 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 Vai, fica, sim. Barico. Barico. Amém. 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 ıld бросilho ra. Amém. Lágua. Mãe. Bebe água. Fábio. Olha. Só pra eu ir despedir, não merece o mais de mim que tá aqui. É pra brincar? Eu mando uma lapada aí. Eu mando um corpo de noite e de tarde E eu mando uma lapada aí. Eu mando um corpo de noite e de tarde E eu mando uma lapada aí. Eu mando um corpo de noite e de tarde E eu mando uma lapada aí. Eu mando um corpo de noite e de tarde E eu mando um corpo de noite e de tarde A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?